E o Rick Duntisas começa exatamente falando do caos no trânsito da capital. Como previsto, milhares de turistas vieram aqui para Florianópolis. E com a chuva, e bota a chuva nisso, o movimento da praia se deslocou exatamente para o centro da cidade, mas exatamente para os shoppings. E trechos que a gente costuma, durante o ano, percorrer em minutos, chegaram a levar esses trechos horas. Haja paciência, haja paciência. Eu vou conversar com o Alexandre Mendonça sobre essa situação, a situação no trânsito. Oi, Alexandre, tudo bom? Alexandre, eu fui vítima hoje desse caos no trânsito, tanto que eu vim aqui para o morro de táxi, tive que deixar meu carro no Beramar Shopping, porque não dava para sair, tinha engarrafamento dentro do shopping. E agora, como é que está a situação por aí? Melhorou ou ainda está complicada? Boa noite para você. Muito boa noite, Paulo Alceu. Olha, está chovendo agora aqui só para avisar as pessoas, né? O movimento agora parece que está um pouco mais calmo, mas na verdade não está não. Aqui, são os dois sentidos da Avenida Mauro Ramos, vou aqui para baixo também para me proteger um pouco da chuva. Agora a gente percebe aqui que diminuiu um pouco o movimento, mas porque o semáforo está fechado. Só que hoje, durante todo o dia, Paulo, os turistas e moradores que não puderam ir para as praias, porque não dava mesmo, estava chovendo muito hoje, eles acabavam vindo aqui para o centro da cidade, principalmente para a Avenida Beira Mar Norte, e acessando a rua Demetrio Ribeiro, que fica aqui do ladinho, a gente vai mostrar agora. Então os motoristas vinham aqui pela rua Demetrio Ribeiro, vindos da Beira Mar Norte, para poder acessar a Avenida Mauro Ramos e aí sim entrar aqui no shopping Beira Mar. E o shopping Beira Mar, claro, durante todo o dia foi extremamente requisitado, né? A Guarda Municipal informou que durante todo o dia de hoje estava realmente monitorando, né, através de câmeras, e agora no final da tarde eles tiveram que, claro, a Guarda Municipal teve que deslocar uma viatura para cá, e você percebe aí no canto do vídeo ali, ó, todos os cones fechando a rua que dá acesso ao Beira Mar Shopping, justamente para não acumular carros aqui na Avenida Mauro Ramos, justamente onde cria-se toda essa confusão do trânsito de Florianópolis. Mas mesmo assim, do outro lado aqui da avenida, também ainda tem muito movimento de carros indo, saindo da avenida, aqui da avenida principal da Avenida Beira Mar Norte, em direção ao centro da cidade. A gente vai mostrar aqui de novo o movimento na Avenida Mauro Ramos, muitos carros ainda acessando, o movimento também é muito intenso na SC 401, em direção norte da ilha, e ainda no Rio Tavares hoje foi praticamente o pior dia desses últimos, dessas últimas semanas, porque a chuva forte de hoje alagou parte da rodovia SC 405 também, deixando o trânsito ainda pior aqui em Florianópolis. Paulo, voltamos com você. Obrigado, Alexandre. Obrigado. E realmente esse é um dos grandes problemas de Florianópolis, a mobilidade urbana, aqui no caso a imobilidade. Foi desagradável mesmo, foi desagradável hoje durante um bom período e continua, né? E vai se repetir, vai se repetir até porque a previsão é de chuva nos próximos dias. A gente vai falar também sobre isso. E a única opção de lazer nessa cidade, além do mar, são os shoppings. Também vamos tratar sobre isso na edição de hoje. Virou um caos, gente, virou um caos. Deveria haver um planejamento antecipado visando coordenar o trânsito e evitar, inclusive, a falta de educação, de educação de certos motoristas que insistem, nestas circunstâncias, de bloquear os cruzamentos, infernizando ainda mais o fluxo de veículos. Claro que há um excesso de carros por aqui neste período, mas havendo o mínimo de participação da guarda, chegou agora, chegou agora, certamente iria amenizar os problemas que geraram impaciência hoje com o engarrafamento, como eu já falei, dentro do shopping. E aí Obrigado. Obrigado.